Música Nossa, véi, que susto, tio Pensei que alguém tinha batido ali, mano O cara derrubou uma caixa de pinga, tá ligado? Estourou tudo, mano Eu levei um susto, mano Pensei que alguém tinha batido em mim, véi Cê é louco, parça Música E aí, galera, firmeza total Vamos começar pra mais um vídeo Dessa vez a gente tá indo ali abastecendo o Voyageira, tá ligado? Espero que TikTok é a gravação, tá ligado? Vamos fazer um negócio aqui, mano Vou erguer o vidro aqui do Voyageira Pra câmera não cair na rua, tá ligado? Então você já viu, né, mano? Por isso a câmera cair na rua lá, tipo E eu choro, tá ligado? Cê é louco, parça Vamos lá, mano Vai ser o Voyageira Molequinho já olhou ali e cumprimentou? Não, moleque tá gravando um vídeo ali, parça O outro já olhou também, tiozão, tá ligado? Os moleques tudo olha, tio Os moleques tudo choram no bagulho Caramba Vamos que vamos aí Espero que esteja gravando top a posição Por que que aconteceu, mano? Esse celular aqui tem um modo de De gravar, tá ligado? Pega 360 graus, mano 360 graus não 170 graus Ele pega Desde a porta até na outra Ele tem duas câmeras na frente, tá ligado? E uma é essa posição, mano Não sei se vai ficar bom Se não ficar, velho Eu vou postar Aí eu melhoro Uma pra frente aí Melhoro o bagulho Faço outro vídeo, tá ligado? Mas vamos testar aí Pra ver como que fica, velho Vai que fica da hora Fica da hora Já era, né, parça? Eu não sei se tá ficando bom, mano Acho que tá ficando ruim, tá ligado? Eu acho que tá ficando ruim Tô vendo mais ou menos aí A claridade do vídeo Tá ficando muito aquilo não, velho Mas vamos gravar, né, velho Vamos testar aí Pra ver como que fica Se não ficar bom Eu gravo em outra posição aí De câmera, tá ligado? Eu mudo o foco dela aí Depois Mas vamos ver, mano Vamos testar, né? Não custa nada Testar essa câmera Abaixo tá ficando ruim, mano Tá ficando ruim pra caramba, velho Isso é porque eu vim gravar com essa Porque essa câmera é nessa posição, tá ligado? Que bosta, velho Ah, mas vamos ver como que fica, mano Não custa nada Não sei se tá ficando ruim, se tá ficando bom É desse jeito, parça Boa tarde, homem Ropo, boa tarde, vim então de álcool pra mim, cara Isso, ô louco Isso, vim Esse aí, galera Não sei se tá ficando bom a posição, mano Se não tiver, a gente grava de outra posição, tá ligado? Ali eu vou mudar a posição, tá ligado? Vou colocar na outra Aí depois vocês deixam o comentário aí falando qual fica melhor, mano Demorou? É, mano É, mano Valeu, cara Obrigado, hein Vambora, galera Não sei se Vamos tá pegando a câmera aí Vamos parar aqui pra ajeitar ela Certinho, tá ligado? Porque eu acho que tá ficando ruim, mano Ah, quer saber? Eu vou gravar nessa posição aí mesmo, mano Vambora Se não ficar ruim, mano Na próxima eu fico mais esperto E não gravo mais que essa câmera assim De 70 graus Eu acho que não tá ficando tão ruim assim também, não Já vamos assim, gente, ó Acelerando A câmera gravando 160 graus O bagulho é louco, parça O bagulho é louco, parça Nossa, velho, que susto, tio Pensei que alguém tinha batido ali, mano O cara derrubou Uma caixa de pinga, tá ligado? Estourou tudo, mano Eu levei um susto, mano Pensei que alguém tinha batido em mim, velho Você é louco, parça Falei, nossa, mano Acidente agora, tio Graças a Deus não foi nada Só uns bagulho de pinga que caiu Quebrou tudo do tio, hein Coitado, velho Mano, é da hora que a câmera assim, velho Que os que usam de trás das motos Tu olha, tio, tá ligado? Os caras ficam tudo chorando no bagulho Fala, pô, mano Moleque ali é youtuber, velho Mandar um salve com o parça, tá ligado? Você é louco E eu espero que fique top, mano Pra gente gravar mais vezes com essa posição Pegando tudo da frente aqui, ó Ele pega muita claridade da frente aqui, tá ligado? Pega muita claridade Mas a gente vai ajeitar isso aí Vamos testar, velho Não custa nada Por que eu comprei esse celular, mano? Porque ele tem três câmeras Ele tem três câmeras, tá ligado? Ele tem a de trás de 16 megapixels Tem uma da frente que é 12 E tem a 170 graus que eu tô gravando que é 5 mega É pouco, mas eu gostei dela porque ela pega inteiro aqui, tá ligado? Até hoje eu não gravei com ela ainda Tô testando Vamos ver se fica bom Ficar, a gente continua gravando Deixa em comentário aí se vocês querem essa Ou a outra qualidade de câmera Beleza? Que a gente vai gravar aí E é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos destralar lá no like Deixar comentário Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral aí E é nóis, mano Fui